Salve rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um experimento pro canal E vocês sabem muito bem que Ronaldo é sinônimo de craque Seja bruxo, seja robozão ou seja fenômeno Os Ronaldos dominaram por muito tempo aí o futebol mundial Mas hoje a gente vai fazer uma Master League pensando nisso E vamos sim cara, só contratar Ronaldos pra jogarmos a Série B E ver se um time só de Ronaldos consegue o acesso Será que a gente consegue achar tantos jogadores para todas as posições? Comenta aí o que vocês acham, já detona no like, se inscreve se é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram e bora! E rapaziada, encontramos 17 jogadores do mundo que se chamam Ronaldo E é claro que o primeiro que a gente vai contratar é o Cristiano Ronaldo Aqui a gente tá com dinheiro infinito, então esse não vai ser o problema O maior é se o cara não quiser jogar a Série B do Brasil Vamos procurar primeiro também um goleiro O Ronaldo Estrada, ele joga no Atlético Goianiense da Série A E tem 72 de over, vai dar bom Pagamos a multa recisória e ele quer jogar no Vila Nova Pra zagueiro encontrei duas opções O Ronaldo Alves, que tá no Guarani, 31 anos E o Ronaldo Rivas, que é da Venezuela e joga aí no Estudiantes de Merida Vamos contratar os dois Primeiro do Guarani, vamos pagar uma multa de 13 milhões E ele quer jogar no Vila, então já fechamos Já o Ronaldo Rivas de 64 de over, o nosso segundo zagueiro Vamos pagar 2 milhões para o Estudiantes E vamos dar um salário pra ele de 414 mil por ano Estamos com sorte, cara Achamos também um lateral esquerdo Que é do Equador, joga lá no Emelec Tem 69 de over, é o Ronaldo Johnson E temos o lateral direito, que é o Ronaldo Só o Ronaldo mesmo, que é do futebol brasileiro E tem 67 de over Esse primeiro vai ser mais tranquilo, né? Já que ele tá sem clube Vamos oferecer aí um milhão pro cara E já fechamos Os 5 primeiros Ronaldos chegaram E é claro que o destaque é o mais famoso deles A gente não vai trazer o Bruxo e nem o Ronaldo Fenômeno Porque são dois jogadores que já se aposentaram Então dos cracaços mesmo, só sobrou o Cristiano Ronaldo Seguir buscando os Ronaldos, agora o Johnson, cara Pra fechar aí a defesa com o último lateral, que é esquerdo A gente vai dar 19 milhões pra tirar ele do Emelec E vamos meter o salário ali no máximo Pros caras aceitarem ele também Vamos olhar agora pro meio campo Tem o Ronaldo, que foi revelado pelo Flamengo E tá na J-League, né? O campeonato japonês J-League Também temos o Ronaldo, que é um volante do esporte Os dois são bons ali pra compor o meio Mas eu vou pegar mesmo, é esse Ronaldo do esporte E o Ronaldo Vieira, meia de ligação Que joga lá no Relas Verona E ele é inglês Então pro Ronaldo inglês, cara Vamos meter aí 28 milhões e ele quer jogar a série B, velho Ele é maluco A gente já fecha Agora o Ronaldo do esporte Ele tem 71 de overall, né? Vamos dar 2 milhões e 700 E ele também quer vir pro Vila Na verdade ele tem 73 Agora vamos olhar aqui os meio campistas, cara Temos 3 opções pra meio atacante Temos o Ronaldo Viana Temos o Ronaldo Lucena, 66 E o Ronaldo Camará Que é o melhor, né? 17 anos, 74 de over E ele é português Vamos dar 4 milhões Já que ele tá sem clube E é uma revelação, né? Pode ser o novo Super Ronaldo 74 de over, 17 anos Joga muito Vamos pegar os outros do meio também Pra compor o elenco E deixar o time bem forte O Lucena, 66 É venezuelano A gente dá 4,300 por ele E vamos dar um salário de 746 Os 5 estão acertados, cara Então já temos 10 Ronaldos do time Vamos contratar os 7 últimos Pra ter todos possíveis Já que não teremos outro jogador Com nome diferente Ronaldo Viana Último meio atacante Brasileiro, 63 em overall Vamos dar 2 milhões e fechar com ele Só sobraram atacantes agora, cara Então vamos de Ronaldo Silva Centro avante Pra jogar o lado do Cristiano Ele joga no Grêmio Novo Horizontino Da Série B E também é brasileiro Vamos dar esse valor pro cara E eu acho que ele vai topar Mais um centro avante Pra compor o time, aliás Venezuelano É o Ronaldo Penha 70 de over? 70 sim Cravado E ele vale uma fortuna 39 milhões O cara não tem esse futebol Outro centro avante Brasileiro Joga no Bahia A revelação 19 anos Ronaldo Cesar Tem 69 em overall 27 milhões É a multa E ele quer jogar No nosso time O único Ronaldo Que joga pelas pontas No ataque O ponta esquerda Ronaldo Moreno Venezuelano E cara Ele tem só 59 de over Brincadeira, né? Mas vamos contratar Enquanto os Ronaldos Que temos Não se entrosam A gente é eliminado Da Copa do Brasil 3 a 0 Pro Atlético Goianiense Tá aí, mano Pelo menos no cabelo Ele se assemelha Ao bruxo O Ronaldinho Gaúcho Faltaram dois Ronaldos Então pra gente buscar, cara Um deles é O segundo goleiro 59 de over 25 anos Brasileiro O Ronaldo Zilio Ele vai vir Vai vir fácil, né, cara? E baratinho E o outro Ronaldo É o revelado Pelo Flamengo Que tá no futebol japonês O Ronaldo De 71 de over 24 anos E cara A gente não consegue, né? A gente não consegue Mandar proposta pra ele Porque ele tá de empréstimo Então Só 16 mesmo E se liga A formação maluca Que a gente conseguiu montar Mas é essa, né? Pra ter todos os Ronaldos titulares A gente tá que tá, né? Um elenco até que Bem promissor Pra jogar a Série B E a gente pode sim sonhar Com uma chance De quem sabe Chegar em quarto Ou será que a gente Vai ser rebaixado Pra Série C Vamos deixar os caras aqui Um pouquinho mais divididos Pra preencher o meio Realmente A gente não vai ter jogada De laterais, né? E temos os Ronaldos Ali no banco E já tá aí o Ney Franco Nosso treinador Dando entrevista Porque sim, mano Começa a Série B Nesse exato momento E tá aí, ó Tem bola rolando Já tem chute Do Ronaldo Lucena E do Ronaldo Silva E gol do Ronaldo Silva 19 minutos Depois a gente vai pular Vários jogos Na sequência Tem falta do Cristiano Ronaldo Tem gol do Ronaldo Camará O português Mais um chute Do Ronaldo Silva E tá 2x0 Se liga que o segundo tempo Tá rolando também Todo mundo em busca Do terceiro Cristiano Ronaldo O primeiro dele E tem um gol anulado Também ao 61 Segue o massacre, hein, mano Esse time de Ronaldo Tem, mano Uma promessa De fazer história Ou de repente É só fogo de palha Mais um chute Do Ronaldo Silva Uma falta E o Cristiano Ronaldo Teve outro gol anulado Fim de papo 3x0 Robozão Crack do jogo E tá com a 9 O time começou muito bem Depois embalou Numa sequência Ladeira abaixo Perdemos agora em casa Na décima primeira rodada Pra ponte E olha só Décima quinta posição A gente já tá ameaçado De cair pra série C São três vitórias Três empates E cinco derrotas Abriu a próxima janela E se liga Cristiano Ronaldo Pode estar de saída Pra ida Pro Everton Pelo que parece O time de Ronaldos Não tá indo bem A gente tá ali, mano Na décima quarta Estamos em décimo quinto Com dezesseis pontos E o primeiro turno Acabou Perdemos Depois de duas vitórias Seguidas E olha como tá o time Chegamos finalmente A, mano Zona de rebaixamento Pra série C Por enquanto Ao lado de Tom Ben Situano e Brusque A gente tá caindo Será que os Ronaldos Conseguem Virar Esse retorno Até o momento Na série B O Cristiano Ronaldo Tá amassando O artilheiro Ao lado do Amarildo E do Richard Alexandre Todos eles Com dez gols Começamos bem O retorno E vencemos Na estreia Agora também No segundo jogo O operário O operário ferroviário É o nosso único freguês O time saiu da zona De Bruyne foi eleito O melhor jogador Do mundo Mas será que o Cristiano Ronaldo Ficou aí no G3 Nananina não Neymar em segundo E o Salah em terceiro No bola de ouro E o Villa Embalou em Três vitórias seguidas 29ª rodada A gente saiu Da lanterna Praticamente Pra sair da zona Do rebaixamento Agora com 34 Será que ainda Dá pra sonhar No G4 Cara Vencemos a ponte Quatro vitórias Seguidas Faltam duas rodadas Agora O time tinha vencido Quatro seguidas Mas começou Perdendo uma sequência Absurda Empate com a Chape Na penúltima rodada A gente vai pra última Ainda tendo chances De não ser rebaixado Pra isso A gente tem que vencer E a 45 CK Ponte Preta E Chapecoense E agora Vamos ver Cara O Villa venceu O Chapecoense Perdeu E será que vai dar bom? Será que vai dar bom Cara? Eu não acredito Vamos ver O Villa saiu A ponte preta Tropeçou a Chape também A gente não é rebaixado Sobrevivemos Então a Série B Com um time só De Ronaldos E mano Foi na última rodada E olha a seleção Cara Só tem o Cristiano Ronaldo Dos Ronaldo E o Perebinha Levou o prêmio De Best É coisa de louco Pra fechar A artilharia Não deu pro Cristiano Ele fez 20 gols Mas o Richard Alexandre Do CRB Marcou 23 Mas foi maneiro Cara Comenta aí Se vocês querem Mais vídeos Como esse Contratando Outros jogadores Ou tipo Todos os Gabriels Gabriels Do mundo Gabriel Barbosa Gabriel Jesus E por aí vai Tamo junto Rapaziada E até a próxima Ma Paso